E a gente que gosta de fazer o Bom Debate, certamente agora, cada vez mais, vamos tomar as ruas, conversar com as pessoas e falar de uma cidade que vem, nos últimos anos, sofrendo uma transformação profunda. Independente de qualquer coisa, é importante que a gente lembre que quando a gente discute um projeto, um projeto político para uma cidade com a dimensão, com o tamanho que tem a nossa cidade de Fortaleza, com o grau de desigualdade social que essa cidade traz historicamente, é importante que a gente faça algumas reflexões que começam a ser feitas agora, no período eleitoral. A primeira coisa é para saber, para a gente entender um pouco, para que serve um governo, uma estrutura de aparelho de Estado, uma máquina pública. serve para exatamente o que, do ponto de vista das transformações que pode fazer, principalmente no capitalismo, onde, infelizmente, nós que somos socialistas, históricos, por convicção e por crença, nós acreditamos que precisamos nos livrar dessas amarras para realmente construir uma sociedade de homens e mulheres livres e iguais. Mas só que nós governamos no marco do capital e dentro dele a gente entender como é que um governo pode estabelecer a diferença se ele souber claramente de que lado ele está, se ele souber de forma clara qual é a população que ele defende e de que lado ele tem que estar na construção diária do cotidiano de uma cidade. E eu quero dizer para vocês que esse debate a gente já faz há muito tempo. Como vereadora, como vereadora, por dois mandatos, como deputada estadual, a gente veio aprendendo de perto a conhecer a cidade e a luta do povo dessa cidade. A luta não só de comunidades, a luta não só de pessoas que lutavam por melhores condições de vida no dia a dia, mas também por setores sociais organizados, a juventude, as mulheres, os homossexuais, os negros, as negras, os idosos, enfim, os portadores de deficiência, todos aqueles e aquelas que, embora com as suas diferenças, com as suas singularidades, compõem essa diversidade, essa multiplicação de pessoas, de seres humanos diferenciados, que, de fato, compõem a beleza da vida. Então, somos todos diferentes, mas não desiguais. Somos todos capazes de reconhecer, nessa luta dos setores, também um avanço muito significativo na cidade de Fortaleza. Então, a gente começou, no começo do primeiro governo, pensando em estabelecer uma política diferente na cidade. Nós investimos na educação pública, reformando escola, construindo escola padrão MEC, eliminando anexos, distribuindo fardamento escolar, merenda para mais de 300 mil refeições por dia, melhorar o funcionamento da saúde pública. Aqui, inclusive, nós temos a OCA da Saúde, da região do Pirambu, que foi apoiada pela Prefeitura, como também 40 postos de saúde passaram a funcionar no terceiro turno. A gente também estabeleceu, naquele momento, a política de congelamento da tarifa do transporte público por 4 anos, e construiu o maior número de casas que o governo municipal já construiu desde 30, 40 anos atrás. Então, a gente começou com as políticas sociais que chegavam mais perto da maioria do povo dessa cidade. No segundo governo, já superando problemas de projeto, de dinheiro no caixa, de ir atrás de financiamento, ir atrás de planejar a cidade, pensando para onde deveria começar esse trabalho, a gente começou a desenvolver, no segundo governo, as grandes obras que a cidade precisava. E foi o tempo de fazer o projeto, arrumar o dinheiro, financiamento, fazer a licitação, construir e fazer a obra. Mas a gente está fazendo não pequenas obras, nem obras de qualquer jeito. Nós estamos fazendo grandes obras estruturantes que estão mudando a cara e o jeito dessa cidade. E isso aqui é um legado importante que o governo está deixando. A gente pensar que lá no começo do governo, em 2006, 2007, quando a gente foi decidir que obra que o governo federal iria financiar com contrapartida da prefeitura, a gente tinha que fazer uma opção se a gente ia fazer para o lado de lá ou se a gente vinha fazer para o lado de cá. E aí eu costumo dizer que por uma obrigação ética e moral com o meu povo, na hora que eu tive algum dinheiro já de financiamento que a gente foi conseguir, inclusive do governo federal, eu tinha que fazer a opção se eu ia de novo fazer uma reforma na beira-mar, fazer a beira-mar que agora o próximo prefeito irá fazer, que vai de novo deixar dinheiro em caixa, projeto licitado e tudo, ou se eu começava pelo lado de cá. E eu, como eu disse, por responsabilidade e ética e moral, eu tinha que começar fazendo o Vila do Mar na região da Barra do Ceará, na região do Pirambuco. Porque esse povo precisava mais, esperava mais, lutava muito mais tempo, e de fato era uma tristeza chegar aqui e ver um lugar tão bonito desse, uma orla marítima tão bonita dessa, mas sem poder ser partilhada por toda a comunidade do Pirambu e de toda a Fortaleza. E ao mesmo tempo respeitar o direito sagrado dos moradores do local, de poder fazer com tranquilidade essas mudanças. Então Vila do Mar foi prioridade e hoje é um dos cartões postais mais bonitos de Fortaleza. que a gente vai ter que preservar e acreditar que o próximo prefeito eleito ele vai ter a obrigação de manter a Vila do Mar como um espaço de beleza, um espaço de alegria, um espaço de criança jogando, de gente andando no calçadão, enfim, o espaço de vida que aqui se tornou. A gente também fez o Cuca, e o Cuca Che Guevara foi o primeiro Cuca que nós realmente botamos para funcionar desde 2008, e os relatos que eu tenho por toda essa fortaleza do que esse equipamento está sendo capaz de construir é impressionante. Já saíram daqui vários artistas que já estão ganhando o cenário nacional. pessoas que cantam, que dançam, que fazem música, que fazem teatro, que têm acesso ao cinema gratuito, ao teatro, que têm acesso à quadra de skate, à quadra pós-esportiva, enfim, há o que esse equipamento veio trazer para a comunidade. E são mais dois que nós vamos entregar até outubro, e o quarto que está sendo feito, que é na Regional 4, também, e vão dois começarem as obras e vai ficar para o próximo prefeito concluir. Além disso, a gente podia falar, é o do São Cristóvão, do São Cristóvão, da Regional 6. Nós estamos entregando em dois meses, ali do Janguruçu, naquela região, da Regional 6, e está ficando lindo. Lindo o Cuca, a piscina está enorme, eu visitei as obras, era com piscina linda, e do lado está sendo feita a urbanização da Lagoa. Está ficando um lugar lindo, lindo, maravilhoso. Agora, agora, para isso, a gente precisa enfrentar a fortaleza como ela é. Não adianta vir um governante para dizer só para o povo falar bem, para a televisão falar bem, para não sei o que falar bem, fazer a obra só na aldeota. Aí, todo mundo sabe o que é que o prefeito está fazendo. Mas pergunta-se lá onde a maioria precisa mais. Então, você tem que ter coragem para enfrentar isso, e muitas vezes ser incompreendida. Por gente que só vê a obra se for lá. Vocês sabiam que ainda tem uma boa parte da cidade de Fortaleza que ainda não conhece o Vila do Mar? Tem gente que eu falo, 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 as pessoas não acreditam no Vila do Mar. As pessoas não acreditam. Alguns têm até medo de vincular de cá. Vocês sabem como é a discriminação. Mas é impressionante como é o desconhecimento com a cidade, que as pessoas não têm. Então, a gente precisa dizer que agora essa beira-mar, aquela beira-mar é de toda a cidade de Fortaleza, essa beira-mar é de toda a cidade de Fortaleza, e que o povo pobre também tem direito de morar na beira da praia. Tem o direito também de ter acesso a uma vista bonita, a um projeto que foi feito respeitando essa comunidade. E aí podia falar de tantas outras coisas, gente, projetos que ninguém pode pegar, mas que é importantíssimo, como eu falei da tarifa social, aos domingos que paga mais barato, dizer que os estudantes, festival da música, os festivais latino-americanos, dois grandes festivais que foram realizados, e que aí nós temos que eleger o Elmano para continuar fazendo, né? E como... Elmano pra prefeito! Volta-se pela no peito! Elmano pra prefeito! Falando com o Elmano, vocês viram como quem viu o comercial, não sei se alguém já parou em casa para ver, como o comercial tá bacana, tá bonito aí, o Elmano já começando a falar para a cidade toda, né? Cada vez mais vai aumentar aí a quantidade de pessoas que vai ouvir o que ele vai dizer. Fortaleza Consciente vai novamente renovar Tem gente nova chegando E merece o seu lugar Gente séria preparada Dedicada e competente É o Mano pra prefeito Esse cara é diferente É o Mano pra prefeito Esse cara é diferente É o Mano pra prefeito 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 É o Mano pra prefeito